Como que eu uso o shampoo? Eu uso e lavo, ele fica 2, 3 minutos no meu cabelo, eu enxago. Como que um princípio ativo, em 2, 3 minutos, vai ser possível ele ir lá e fazer uma ação no cabelo? O shampoo tá lá pra lavar, esse é o principal objetivo dele. Então ele vai lavar e vai levar com ele todo ativo que tiver nele. Então eu tenho que ter um tratamento primário e o shampoo entra como um complemento. Então primeiro, o shampoo vai lavar seu cabelo. Segundo, ele não fica tempo suficiente com ativo no couro cabeludo pra fazer uma ação de fato antiqueda. E terceiro, como que eu vou personalizar é de acordo com uma necessidade. Então o shampoo, ele vai complementar um tratamento que tem que ser indicado. Então aleatoriamente, ele não vai funcionar pra você. Porque você não tem como saber o que tem naquele shampoo que ele realmente vai ajudar. Porque a única informação que você tá olhando naquele é antiqueda. Então sempre quando você perceber que seu cabelo tá caindo, primeira coisa, você não vai lá e falar, vou comprar um shampoo antiqueda. Não. Agora você não vai falar mais isso. Porque eu sei que tem muita verdinha aí, eu sei que tem muita gente do portal APS aí, do portal da beleza aí, e que sabe o que precisa fazer. Você precisa definir um tratamento personalizado, individualizado. O que que eu tenho pra oferecer? Eu tenho protocolos direcionados com óleos essenciais. Então é isso. Então a partir de agora, não vai sair correndo pra comprar shampoo. Você vai lá identificar o seu problema, pra antes entender do que você precisa, pra poder pensar o que é melhor pra você. Então se você tá com queda de cabelo, você percebeu que isso é uma queda de cabelo, tá te incomodando, você percebeu que tá tendo entradas. Você faz assim ó, você tem entradas. Essa área aqui que a gente chama da área do arco, tá? É a área que mais tem falhas. Então vocês vão perceber isso ó. Vocês vão levantar aqui, vocês vão perceber essa área do arco. E vocês vão perceber se tem falhas. Aqui sempre vai ter cabelos nascendo. Porque aqui é onde mais cai cabelo. É normal. Essa região do arco é onde o cabelo cai mais do que o restante da cabeça. Mas ele vai cair de tudo, lógico. Mas aqui é... E outra coisa, aqui é uma região que eu vejo. É diferente também. Outra coisa. Levanta, vocês vão levantar o cabelo assim ó. E vão perceber se você tá enxergando ou não as passagens aqui do couro cabeloso. Porque se você estiver vendo com facilidade, sinal que tá faltando cabelo aí. Outra dica importante. Vocês vão partir o cabelo aqui no meio. Fazer aqui, né? Essa... Esse risco aqui no meio, né? Na reta do nariz aqui. Tá? Aí vocês vão ver. Não consigo. Meu cabelo já tá jogado pra cá. Então vocês vão ver a distância aqui ó. Quanto maior... Se essa distância tá muito grande, sinal que tem queda de cabelo aí. Então seu cabelo está ficando mais ralo. Então aí tá faltando. Você percebe que tá faltando fio. Mas por outro lado você vê que tem fios novos nascendo, mas eles não estão se desenvolvendo. Então aí você tem que estimular um crescimento. Então quando você começa a identificar isso, você vai poder pensar. O que vai fazer? Então vamos lá. Se você tá com queda de cabelo, o que você precisa fazer? Primeira coisa. Você precisa saber por quê. Porque se eu identifiquei uma queda agora, porque meu cabelo não tava caindo antes, não é verdade? Então por que seu cabelo tá caindo? Ah, Mayra, eu cheguei na menopausa. Ah, eu tive bebê. Tô amamentando. Ah, o meu cabelo tá caindo porque eu fiz uma cirurgia bariátrica. Ah, meu cabelo tá caindo porque eu fiz uma dieta muito rigorosa. Emagreci muito. Ah, passei por uma enfermidade. E aí você sabe a causa. Meu cabelo tá caindo porque depois que eu comecei, depois que eu fiz aquela química no meu cabelo, depois que eu fiz progressiva no meu cabelo. Ah, meu cabelo tá caindo depois que eu fiz descoloração no meu cabelo. Então você conseguiu identificar uma causa. Ah, meu cabelo tá caindo mais nesse momento do mês. Todo mês tem um determinado momento que ele cai mais. Mas existem muitas lendas em relação a isso. Quando a gente vê nosso metabolismo fisiológico, a queda de cabelo, se eu não tenho nenhuma alopecia de agonosticada, se é inerente a um estresse, ou uso de um produto, ou um quadro de uma condição de saúde, se você passar por gripes resfriados, se você passar por qualquer tipo de doença, viroses, seu cabelo pode cair. Mas ele tem que nascer. Não significa que você tem calvície. Mas às vezes seu cabelo vai ficando mais ralo porque você não cuida adequadamente. E aí ele vai ficando mais fraco porque ele precisa de nutrição, ele precisa de cuidado, ele precisa de estímulo pra ele poder se desenvolver de uma forma muito saudável. Pós-Covid cai mesmo. Não só Covid, como qualquer doença infecciosa. E aí você percebe que eu tive uma doença, então eu descobri a causa. Então por que da queda? Isso é o primeiro passo. Ah, mas Mayra, mas por que eu tenho que saber por quê? Eu não posso só tratar? Porque dependendo do estímulo, você vai lá e tenta resolver essa causa. Porque não adianta eu ficar estimulando também meu cabelo se eu tiver um estímulo o tempo todo ali fazendo ele cair. Então ele também não vai resolver o seu problema. Existem alguns tipos de alopécia que não tem cura. Alopécia androgenética, alopécia cicatricial, alguns casos mais graves de alopécia areata. Isso é um caso médico. Outra coisa também, cada um precisa entender a necessidade dos seus cabelos e do seu couro cabeludo. Você precisa se autoconhecer para você poder entender essas mudanças no próprio corpo. E aí você conseguir fazer alguma coisa antes que aquilo evolua muito. Isso também é importantíssimo. Olha só que interessante também aqui. Você precisa conhecer a sua saúde. Então se você conhece a sua saúde, vê como é que você está, se tem problema de imunidade, que você gripa com muita facilidade, você vai ter mais queda de cabelo. Se você tem muito cabelo, acaba você não percebendo muito, mas quem tem menos cabelo, aquilo acaba pegando mais. Alopécia fibrosante. Vale fazer tratamento com óleos essenciais? Vale. Vou te falar que vale. Apesar de ser uma alopécia, né, que é um tipo de alopécia cicatricial, muda o tecido, mas aí a gente precisa entender como é que está esse tecido. Inclusive, os óleos essenciais têm uma ação anti-inflamatória. Ela vai ajudar também. Talvez ela não cure, mas ele vai ajudar num processo de prorrogar ao máximo essa queda de cabelo, segurar ao máximo esse cabelo, melhorar esse couro cabeludo, essa área fibrosada. Lógico que junto com o acompanhamento. Então, vocês têm que pensar nisso. Outro ponto importante. Tenta entender o que aconteceu com você antes de você começar a perceber que seu cabelo tem caído. O que aconteceu? Você passou por algum trauma emocional? Aconteceu, você teve algum problema? Passou por um estresse? Isso é importante, porque também, de repente, a gente identifica algo lá atrás. Se você está com problemas de saúde, detrimento de uma insônia, a gente consegue resolver a questão da insônia. Então, eu consigo trabalhar causas, não só o tratamento pontual, local, no couro cabeludo. Então, agora, a gente está dando um passo a mais. Porque eu não vou pegar qualquer coisa no ímpeto e falar, não, isso é bom para o meu cabelo. Eu vou usar um shampoo anti-queda que é bom para o meu cabelo e vai fazer o cabelo crescer. Aí, a pessoa se frustra. Não é assim que funciona. A gente tem que usar um pouquinho mais a cabeça. Vamos cuidar desse cabelo, vamos cuidar do couro cabeludo, vamos cuidar da autoestima, da saúde. Você olha para o seu cabelo, nossa, meu cabelo já foi melhor que isso aí. Meu cabelo poderia, nossa, da época que meu cabelo tinha um brilho e agora não tem mais. Mas por que não tem mais? Vamos dar um jeito nisso? Vamos mudar isso? Nossa, eu tinha tanto cabelo, agora eu não tenho mais. Por que será que não tem mais? Gente, vamos descobrir. Não aceita isso, não. Não é difícil, mas a gente precisa pensar um pouquinho. Escolher de verdade. A gente tem muitas promessas no mercado. Muitas ilusões. e a pessoa acaba gastando rios de dinheiro e não tem retorno nenhum porque ela não tem uma direção, ela não tem um critério, ela não tem um guia, ela não tem uma referência. Nós estamos trazendo essa referência aqui para você. Que você pode achar na natureza algo que realmente funciona para você. Voltando ao assunto aqui do shampoo, ele vai entrar como um complemento de terapia. Ele é um suporte. É algo que vai amenizar uma crise, tirar uma crise de coceira extrema, ele vai ajudar, porque ele vai ajudar a limpar e purificar também um pouco de couro cabeludo. É lógico isso. Mas ele não vai, de fato, resolver seu problema. Ele não vai tratar. Por isso que, quando alguém chega para mim, Maira, eu quero um shampoo anti-queda. Eu falo, eu não tenho shampoo anti-queda. Eu tenho um protocolo anti-queda, nós temos que personalizar ele para você, identificar algumas coisas. E o shampoo, eu tenho um shampoo, tem, ele vai complementar, ele vai colocar outras substâncias que são solúveis, em água, que eu não consigo colocar num blend de óleos essenciais, por exemplo. E o condicionador, o condicionador vai ajudar a dar massa para o cabelo. Vai ajudar a colocar, eu posso colocar no condicionador aminoácido, porque o condicionador também, ele vai ficar pouco tempo no cabelo. Então, aquele tempo que tem ali, o cabelo tem que puxar o ativo, e aí? É pouco tempo. Como é que eu vou tratar com o shampoo e o condicionador, gente? Então, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar nisso? Falar, mas como assim, né? Eu vou tratar com o shampoo, se eu fico lá, eu lavo o cabelo um minuto, dois minutos? E aí? Que tipo de tratamento é isso? Faz sentido isso para você? Isso que vocês têm que pensar. Escolha com calma, não vai no impulso. Pense. É disso que você realmente precisa? E você vai encontrar a solução para você. Tratamento de queda de cabelo, nós precisamos de método. E o que tem por trás desses protocolos? É metodologia, é estudo, é referência. Eu preciso estudar para entender esses ativos, os olhos essenciais, como eles funcionam. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.